Oi, meus amores! Se você ainda não me conhece, eu sou a Pri Barizon, consultora de imagem e influencer digital e hoje eu vim contar pra vocês como que a gente monta um look super estiloso com blazer no inverno. É possível e eu vou contar pra vocês como. Antes de eu mostrar todas as produções, lembrem de deixar o like no vídeo se você já gostou do tema, se inscrever no canal porque toda semana tem três vídeos de moda pra você e me seguir lá no Instagram que é o arroba Pri Barizon porque todo dia tem dica de moda. Agora vamos ao que interessa. Como montar um look estiloso com blazer no inverno? Meu Deus, parece uma missão e tanto, né? Mas é possível. Primeira dica do vídeo de hoje, no inverno, pra gente usar o blazer é combinar com uma peça de couro. E pode ser um shorts de couro ou uma calça de couro, tá? Então vai ficar a seu critério e vai depender da temperatura também. Quando você combina com um shorts de couro, eu gosto muito do blazer ficar no mesmo comprimento, tá? Vai ficar lindo, vai ficar mais refinado. Agora, com a calça de couro, um truque de styling que eu gosto muito, que funciona, é você marcar a cintura do blazer com cinto. Que aí a gente consegue acinturar, deixar um pouquinho mais feminino e fica super moderno. A segunda maneira de usar que eu trago no vídeo de hoje é com jeans. Parece um pouco batido, né? Mas a maneira que eu vou contar pra vocês é usando um jeans skinny, um jeans mais alinhado e uma bota de cano alto. Na verdade, nessa produção até vale vocês usarem com uma calça slouch. Vai ficar tão fashionista e moderna essa segunda opção? A primeira opção, vamos dizer, que é pra quem é mais elegante, né? Usar o calça skinny, bota de cano alto. E aí, usar slouch com a bota de cano alto fica pra quem é mais moderna, pra quem quer ser mais fashionista. Também é lindo. E aí a gente finaliza usando o blazer. Vai ficar maravilhosa essa opção e super elegante. A terceira combinação estilosíssima que eu trago pro vídeo de hoje é você usar o blazer com o conjuntinho de moletom. O conjuntinho de moletom, eu já falei em outros vídeos, ganhou o coração de todo mundo durante a pandemia no ano passado, veio e ficou e vai continuar por um tempo. E aí, se vocês querem instantaneamente deixar esse conjuntinho mais arrumado, mais sofisticado, mais elegante, joga um blazer por cima que vai super funcionar e que vai dar certo. E o último detalhe que eu trago pro vídeo de hoje, que eu já até falei em um dos looks, é você acinturar o blazer. Pode ser com um cinto ou então usando uma mini bolsa, né? Uma mini pochetezinha pra gente acinturar essa produção, deixar ela mais moderna, deixar mais feminina. E aí é uma maneira da gente conseguir usar o blazer. Então, pensem num look, uma gola alta, um blazer acinturado, né? Com um cinto ou com uma mini pochetezinha, uma calça de cor skinny e uma bota de cano alto. Chiquérrimo, né? Elegante, refinado, maravilhoso. Então, aqui eu falei algumas dicas de como a gente consegue usar o blazer nesse tempo mais ameno, no inverno. Óbvio que as camadas são importantes, né? O que eu já falei da gente usar uma camada térmica primeiro, depois um tecido que realmente esquente, uma lã, um cachemira, enfim, um tricô. E aí por cima o blazer, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo, espero de seu estilo.